O que nós vamos usar pra fazer esse peito de boi defumado, é essa carne que eu comi maravilhosa. Vamos usar um peito bovino, vamos explicar das gorduras e tudo mais, tá? 160 gramas de sal de parrila, lenha frutífera, como o chefe Diego explicou, e carvão, se você for fazer na churrasqueira, tá? Se você não for fazer na churrasqueira, ou fazer só na panela, você não põe o carvão. Pra fazer o dry rub, a gente vai usar duas colheres de sopa de açúcar mascavo, três colheres de sopa de pimenta do reino em grãos, uma colher de sopa de pimenta do reino branca, três colheres de sopa de cebola desidratada, três colheres de sopa de alho desidratado e meia colher de sopa de sal. Eu posso usar o alho e a cebola em pó também? Pode, claro, pode. Aqui eu trouxe o granulado porque eu gosto daquele dry rub com mais pedacinhos. Com pedacinhos, né? Mas pode ser, pode ser. Bom, então eu vou começar aqui. Esse aqui é o peito de boi, tá? Esse aqui é o peito bovino, como eu disse, ele é considerado uma das carnes mais duras, devido a ele carregar todo o peso do boi no peito. Então, aqui tem a parte superior e a inferior, o point e o flat. É uma carne que custa mais ou menos quanto o quilo? Olha, eu que compro atacado, eu pago R$35,90. Que é uma carne boa, uma carne de coube bife, tá? Tá. Quando quer trabalhar em bife, com fazer um brisket, dificilmente um Nelore vai dar um resultado porque não tem aquela gordura entremeada. E eu preciso dessa gordura pra carne ficar macia e suculenta, né? Fica muito tempo dentro do forno, senão ela vai só secar, secar, então a gordura ajuda a fazer isso. Eu posso fazer o mesmo com um cupim, por exemplo? Pode. Que tem bastante gordura? O cupim é maravilhoso, o cupim é perfeito. Eu faço o cupim também, é uma das melhores carnes. E o cupim é bom, você fala assim, ah, mas tem muita gordura. Mas a gente põe a faquinha assim, gente, você tira só a carne pra um lado e a gordura pro outro. É. Você não come a gordura se você não quiser. Eu não gosto de gordura, eu não como. É, fica igual esse brisket, um cupim manteiga. Ó, aqui dá pra ver, ó, ó o que eu separei, ó. Mesmo no brisket, a gordura, eu não curto gordura. Eu deixei a gordura e comi toda a carne, não sobrou, sobrou só essa isca aqui, que eu já pego ela. Então você consegue só com um garfinho separar tudo. E a carne fica suculenta, né? Fica muito suculenta. E você deixa essa gordura toda, então? Eu gosto de deixar a gordura. Aqui é claro que ela tava com uma capa maior. Eu gosto, tem gente que ensina a deixar porque a gordura atrapalha no momento da defumação. Ela trabalha como um aparelho, ela bloqueia. Então, mas a gordura é muito boa, né? Eu vou deixar um pouquinho que ela também vai ajudar a não deixar seca a carne. É, precisa ser aquela carne esturricada, né? Isso, tá? E eu sempre começo salgando a carne, Caça, porque eu gosto de controlar a quantidade de sal que eu tô colocando. O quanto que eu sei de sal? Eu sempre peso 3%. A carne pesa 3% e a quantidade certinha de sal que eu vou colocar. Tá? Essa aqui, essa carne tem mais ou menos 5 quilos de peito aqui. Uhum. Certo? Certo. Coloca o sal, deixa ele descansando aí mais ou menos uma horinha só no sal. Tá? Ela vai dar uma curadinha e vai ajudar aí pro núcleo da carne também. Então, uma horinha depois eu posso começar aqui a defumar. Pode defumar, aplicar o rub e começar a defumar. Certo? Passou uma horinha aqui, vamos fazer o rub. Tá? Alho, cebola, alho. Tudo desidratado. Tudo desidratado. Você falou que você gosta dos pedacinhos, mas ele não queima se a gente colocar na churrasqueira dos pedacinhos, não? Não, não queima, não queima. Existe o barque, né? O que que é o barque? Barque é a crosta que acontece no momento da defumação. Ah, queimou, não, não queimou. Isso é uma caramelização que, inclusive, ajuda quem faz essa função ao dry rub. Eu coloco açúcar, então esse barque, essa caramelização vai ficar um pouco maior ainda. E não fica com um doce, com um adocicado. Não, não. Você nem sente que tem açúcar. É, é verdade. Porque quando a gente vê açúcar, a gente pensa, ai, meu Deus, eu não gosto daquelas coisas agridosas. Não fica agridoso, não. Não, a pimenta, o açúcar também vai ajudar a controlar o ardor da pimenta, né? Então, é isso aqui, gente. Dry rub, cada um faz sua receita. Ah, eu gosto de cominho, eu gosto de páprica, eu gosto. Fica à vontade. Mas essa é a clássica, né? Essa é a clássica. Tem, o brisket mesmo, pelo que eu tô estudando, é sal e pimenta do reino, tá? Agora aqui, é igual na Síria, cada um tem o seu tempero, né? É, e aqui cada um vai fazer o seu tempero também. Agora é assim, isso. Agora aperta isso aí. Aí. Não, assim, ó. Vida aqui. Ah, toda moderna, né? Viu? É. Tá chegando perguntão já, Alex? Muitas perguntas, a turma tá super curiosa e querem mais dicas, assim, de um molhinho pra acompanhar, coisas desse sentido. Molhos para acompanhar? É. Tem. Pra costelhinho, os clássicos são o barbecue, né? O barbecue, claro, maravilhoso, né? É, inclusive todas, cara. E chimichurri? Chimichurri pro brisket vai muito bem. Pode também, né? Copa lombo vai muito bem. Pode, pode, pode variar nos molhos. Gente, a cozinha, isso abusa e usa da sua criatividade, tá? Mas um barbecue vai muito bem, um chimichurri também, tá? E agora aqui, eu vou aplicando. E esse dry rub eu posso guardar num vidro bem fechadinho e deixar lá? Pode, pode usar depois. Pode fazer no seu churrasco também, gente, sem preconceito. Pode pôr na sua picanha, isso aqui vai agregar sabor. A gente vai ensinar hoje a fazer na panela, a defumação. Mas do mesmo jeito, eu posso fazer na churrasqueira, né? Eu tô ensinando, esse modo até aqui é o modo certo de fazer um brisket, tá? Modo certo, o meu modo de fazer o meu brisket. Na churrasqueira é a mesma coisa. Tá, sigo todo esse processo. A diferença é que aqui, claro, como a gente falou, é um jeito caseiro. Não vai criar o barque. Aqui a gente vai buscar o sabor. A gente vai dar um defumado. Dá pra fazer o sabor e o defumado. Quer fazer um brisket bem feito? Tem que tomar pit smoke. Tá, tá bom. Essa, inclusive, que eu pedi pra trazer hoje é uma pit smoke que você pode ter no seu apartamento. Sim, porque ela é pequena, né? Ela é mais compacta. É que hoje em dia, eu acho que com a pandemia, a gente aprendeu a deixar a casa equipada com aquilo que é importante pra gente. Lá em casa a gente mudou no meio da pandemia e a gente tem uma. E aí você fala, mas vai fazer quando churrasco? Ó, desses três meses que a gente tá em casa, o Rodrigo não fez dois finais de semana. O resto fez todo final de semana. Saudades desse churrasco, inclusive. Porque você vai modificando a carne, vai trocando a carne e você vai tendo outros sabores diferentes, né? Isso. Então é muito legal. Isso. E o tempo que você fica ali dedicando, curtindo pra fazer, né? Vira uma terapia. Vira terapia. Porque realmente tem que se dedicar. Boa. E aí a gente deixa essa panela, gente, só pra fazer isso. Isso. Porque ela vai ficar comida no fundo, queimada no fundo. Arroz defumado. Ah, fica. Faz parte. Aqui eu vou usar essa serragem, é a lenha de macieira, tá? Vou colocar aqui no centro. No meio. Uma quantidade boa, porque ela vai ficar bastante tempo aqui. Certo? Espalhei. Agora que vai entrar o fundo da torta. Tá. Aqui. O que vai acontecer? A fumaça, ela vai correr pros lados. Ela vai ficar rodando por espelho. É, a fumaça vai sair. Pra ela passar por barra. E a gradezinha, eu não posso deixar a carne aqui encostada. Então eu arrumei em algum suporte, gente. Isso aqui é muito fácil de encontrar. Sim. Até lá de confeitaria, sabe? Pra colocar glaçagem, bolo. Sim, mas aquela é a cara. Essa aqui já veio no micro-ondas. Meu, gente, não usa no micro-ondas. Procura da sua tia, da sua roda. Procura do forno da sua mulher, né? Que foi a grande dica que ele deu aqui. E olha que legal. E aqui, o brisk vai ficar na altura e a fumaça vai ficar rodando aqui na panela. Vai passando. Liguei o fogo, tampei e vou deixar aqui até umas duas, até duas horas, duas ou três horas. Lembra, aqui é uma forma adaptada. Aqui a carne vai ressecar, tem muita umidade e eu vou colocar o brisk lá. Tá, agora deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Feito isso, não vai ter água, não vai ter nada disso? Não vai ter nada. A panela vai ficar no fogo. Um fogo baixo? Um fogo baixo. Você pode aumentar o fogo primeiro. Começou, vai sair bastante fumar. Vai ser um fumar, né? Fumaceiro, tampa, baixa o fogo e deixa. Já não abre, não dá pra ficar olhando, senão tudo isso abre e sai a fumaça, né? É, deixa eu ver se tá dando certo. Ah, aí você fala, pô Diego, esse brisk tá muito grande, não vai caber. Gente, ele vai pegar aqui um pouquinho nas laterais, só que passado o tempo ele vai desidratando e vai encolhendo. Então não tem problema. E vai acabar dentro daquele nosso cercadinho. É isso. Agora, aqui você acende como a lenha? Só com o calorzinho do fogão, já consigo. Só com o calor do fogo. Não preciso fazer como a churrasqueira, que eu pego um pedacinho de pão com álcool, jogo lá dentro. Não, aqui você vai ligar o fogo e vai deixar a lenha cozinhando lá. Vai saindo a fumaça e vai aqui. Não acende a lenha, a lenha fica ali embaixo. É, fica ali embaixo. Aí eu tampei e a fumaça tá aqui dentro. Vamos ver, ó. Ó a fumacinha, gente. Tá aqui. Claro que o ideal é não ficar abrindo que nem a gente tá, né? Que nem a gente tá, é. Mas a gente quer mostrar que realmente tá funcionando. O sabor de defumado vai estar presente, tá? Só tem que deixar fechadinho por quantas horas? Aqui umas duas horas. Duas horas. Numa pit smoke até umas cinco. Deixou duas horas fechadinho aqui, aí qual é o próximo passo que você vai fazer? O próximo passo tá defumada, tá? Tá, começa a dar aí. Então ela fica assim. Ó o tamanho daquela carne que tava. Ó lá como ela ficou. Ela ficou assim. Ela diminui de tamanho, né? Então eu defumei, agora vou pra cocção, tá? Vou enrolar bem no papel alumínio. Tá. Tá? E aqui, forno. Forno quanto tempo? Ah, aqui, lembra que eu falei que é uma carne que dura, que tem bastante colágeno? Então tem que ser cocção lenta, 120 a 140 graus, durante umas quatro horas. Quatro horas. É o tipo da comida, a gente precisa acordar cedo, começa a fazer e vai curtindo o dia. Você não precisa ficar olhando pro negócio no fogo, né? Isso, isso. Vai tocando tua vida enquanto o negócio vai ficando pronto. Isso, tá lá. Né? E ali? Você tem outra já pronta? Tem uma... Passado quatro horas. Faz de conta! Se você tiver um termômetro, fica melhor ainda. Sabe aqueles termômetros que você espessa a carne? Ela tem que estar com quantos graus? A partir dos 94, os colágenos já quebraram, as fibras. Tá. E vai chegar nessa belezura aqui, ó. Gente, não é queimada, hein? Não é queimada. Tô olhando a pessoa e fala, ih, queimou! Não é, né? Eu já ia zoar. Quer ver? Tem uma só aqui pra gente cortar no meio? Tem. Deixa eu arrancar isso aqui. Porque diz queimada, não tem nada. A não ser fácil. É verdade, queimou. E aí você deixa pra pessoa, fala, pessoa não come não, que queimou. Isso. E aí a gente pega e guarda pra comer depois. Olha, eu marquei isso. Olha isso. Gente, olha essa carne. Você consegue virar assim? Consigo. Olha lá. Gente, que coisa linda. Olha. Nossa senhora. Nossa. Não precisa cortar, né? Olha. Olha isso. Nossa, desmanja. Gente, eu vou ter que experimentar, ninguém me ofereceu. Olha. Quer ver? Eu vou pegar só o garfinho e vou puxar daqui pra você ver. Olha isso. Olha isso. Que desmancha. Nossa senhora. Quer ver? Eu vou fazer a maldade no seu prato agora, ó. Obrigado. Cate, que maravilhoso. Não, peraí. Vai lá. Gente, o negócio solta. E aí você separa a gordurinha e a carne conforme o que você quer comer. Olha que delícia. Maravilhoso, hein? Olha isso. Será que tá macia? Jesus, deve que tá, hein? Eu acho que tem coisa que só provando. Vou provar pra ter certeza se tá. Eu vejo se tá suculenta assim também, ó. Ó. Olha como se solta a caldinha. Nossa, isso tá com a cara ótima. Ó. Muito bom. Pessoal que quiser fazer, gente, é só desse jeitinho mesmo que a gente falou. É simples. Demora bastante tempo? Demora. Demora. Mas fica uma tarde dos meus. É. E pode fazer com todo tipo de carne, com peixe, com frango. Pode, pode. Não é bom demais? Delícia, ó. Tá muito boa. Muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.